No capítulo anterior... Nós duas juntas podemos derrubar a Carmen e você tem a Terraria de volta. Você ganha o que com isso? O lugar da Titiana Wollinger. Você tem o dinheiro, Brad, sumir daqui. Um brinde ao nosso sucesso. Um brinde? E ao fim do meu irmão. O Chical, por acaso, fez algum vídeo da sua despedida de solteiro na Pupfishing. Fez. Eu tenho uma barata. Paula, Paula, Paula. Olha isso. Neném. Aqui, ó. Agora, colocou uma coisa na bebida do Jonas. Assista hoje ao capítulo inédito.